Boa noite galera, como é que estão todos vocês? Estamos começando aqui mais uma análise do jogo do CSA Me perdoem também por não estar no nosso estúdio, né? Não poder trazer aquele vídeo que todo mundo conhece Lá com o quadro parede e tudo lá, negócio de espaça-bola Eu tô viajando, né? Tô aqui em Parepoeira, mas eu acompanhei o jogo inteiro aqui Tô aqui pra fazer análise dessa vitória aqui Bicho, nunca mais eu tinha passado tanto aperreio em um jogo do CSA como eu passei hoje Meu amigo, que desespero, que desespero foi esse jogo, que maluquice O time do CSA abriu 3x0 e a gente já imagina que o time vai tranquilizar o jogo Que o time vai ganhar fácil, ganhar tranquilo Meu Deus, que segundo tempo, maluco, louco Eu mesmo fiquei nervoso aqui, o pessoal tava até rindo aqui, foi bem engraçado Mas, menos mal, vitória nossa E vamos embora, vamos falar um pouquinho do time do CSA Já pedindo também pra vocês se inscreverem aqui no canal Se você ainda não foi inscrito, viu? A gente tá vendo aqui que tem um bocado de gente que assiste aqui os vídeos Que não é inscrito aqui ainda no canal Se inscreva, viu? No canal da gente aqui pra dar uma forcinha aqui pro Espaço da Bola E também deixa o like aqui nesse vídeo Acompanha a gente também lá nas redes sociais Lá no arroba Espaço da Bola A gente tá sempre falando muito aí de futebol Então acompanha a gente lá Tem no nosso Instagram, Facebook, Twitter Certo? Então o link pra todas as nossas redes tá na descrição aqui do vídeo Viu, galera? Então acompanha a gente lá Deixa eu pegar aqui as anotações desse jogo Mas primeiramente, eu quero dizer que o jogo foi muito louco Já no segundo tempo Mas o primeiro tempo da gente foi muito bom Eu gostei demais desse primeiro tempo da gente do time do CSA Foi um jogo que mudou muito do posicionamento do time Na saída de bola e também no ataque Pra gente Na saída de bola deles a gente pressionava muito mais Mas tinha uma pressão diferente Na nossa saída de bola A gente tinha o Márcio Araújo vindo buscar Pra dar qualidade no passe Deixa eu arrumar aqui o cabelo, né? Que tava meio feio Mas agora tá bonito Isso aí Então assim Na saída de bola da gente A gente tinha o Márcio Araújo Recuando pra linha dos zagueiros Pra poder dar essa qualidade de passe E eu gostei muito desse posicionamento A gente tinha três jogadores na zaga Tinha o Cleberson, o Márcio Araújo e o Luciano Castan Tabelando, trocando os passes Pra poder essa bola chegar nos volantes e nos laterais Quando você abre os dois zagueiros Você dá liberdade pros laterais saírem E os laterais quando avançam Ficam na linha dos volantes Aí você fica com a linha de quatro lá A gente tinha o Iago, o Giovani, o Rafinha e o Diego Renan Tavam bem postados lá E o time do CSA trocava bem os passes No começo do jogo A gente conseguiu até envolver bem O time do Juventude Não foi isso até o final O Juventude acabou entrando no jogo Mas o time do CSA conseguiu mudar um pouco Da estratégia de jogo Que aplica aí durante as partidas Então assim Eu já falei das linhas E o time do CSA Nessa tabela, nessas trocas de passes Conseguiu até chegar na cara do gol Com o Andrigo Boa jogada Só que acabou não saindo o gol Mas assim O time falta ainda a qualidade individual Pra poder esse esquema tático Dar os resultados que o time precisa Assim As jogadas são bem trabalhadas O time toca bem a bola Um tipo de jogo inteligente Só que falta aquela qualidade individual Em alguns momentos O time do CSA Não conseguia sair nessa qualidade individual Não tem um jogador diferente lá Pra dar fluidez ao meio de campo E por exemplo Às vezes o Luciano Castan Até teve que sair algumas vezes ali Pra tentar fazer alguma jogada mais profunda E não é a função do zagueiro O zagueiro tem que dar o primeiro passe Distribuir a bola pra um volante Pra um lateral Pra que esses jogadores Que tem mais condições de criação Poder fazer alguma jogada Que a bola chegue lá na frente Certo? Então tem esse tipo de jogada Aí Mas o Juventude Em algum momento Acertou a sua marcação No momento ali do primeiro tempo Acertou a marcação Olha o seu gel passando ali Olha o seu gel Gravando aqui a análise do jogo Viu? Vai passar lá no canal O espaço da bola Olha Epa Então Quando o Juventude acertou a marcação Começou a encurralar o time do CSA Na saída de bola Como o CSA fazia na saída de bola Do Juventude também Foi um bom primeiro tempo Eu gostei Mas O Juventude começou a chegar Mais Depois que Entrou no jogo Acertou a marcação Acertou a pegada Do jogo lá Começou a entrar Na partida E dar perigo Pra o time do CSA Foi bem perigoso aí O Juventude Em alguns momentos Só que a gente teve Um lance que Bicho Melhor do jogo Pra mim Foi o Márcio Araújo O lance do primeiro gol Ele pega aquela bola Ali na lateral E dá um traço No marcador E faz aquele cruzamento Que foi praticamente Uma assistência Não foi assistência mesmo Porque a bola bateu Em alguém lá E sobrou pro Pedro Júnior O jogador mais efetivo Do CSA Nas últimas rodadas O Pedro Júnior E ele acabou fazendo Aquele primeiro gol E tanto teve Uma mudança Do CSA Tática E de posicionamento Como também Uma mudança de vontade Mudança de postura Dos jogadores individualmente O próprio Márcio Araújo Teve um lance lá No finalzinho do jogo Faltava 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo Aí o ataque do CSA A bola é estourada E o Márcio Araújo Poderia cabecear pra cima Pra acabar logo o primeiro tempo E ir pro intervalo Mas não Ele aciona o Rafinha Lá na lateral esquerda Na ponta esquerda Do ataque E o Rafinha Acerta o cruzamento Perfeito na cabeça Do Paulo Sérgio E bicho Como é que o Rafinha Era a reserva Nesse time Não tem condições O Rafinha é titular Mais um cruzamento Maravilhoso Do Rafinha Pra um gol do CSA Mais uma assistência dele Com a camisa do CSA Gol do Paulo Sérgio Que fez uma boa partida Ali também Junto com O Pedro Júnior E A gente foi pro intervalo Com a vantagem de 2x0 Fiz até uma live De um intervalo Lá no nosso Instagram Arroba Porta Voz do Azulão Acompanha a gente lá também Aliás galera Eu queria até Convidar vocês Pra acompanhar A nossa live Amanhã Aqui no canal Espaço da Bola A live Futebol Forró E Cerveja Vou tá tomando minha cervejinha Lá pra gente conversar Sobre futebol nordestino Debater um pouquinho lá Então convido vocês Pra acompanharem Tá? Amanhã a gente vai tá ao vivo Aqui no canal Participem Lá também Pra gente poder debater um pouquinho Então assim Voltando pra o jogo No segundo tempo Quando a gente Voltou Lá Voltou já Com a postura Mais equada Deu pra perceber Logo no começo Do segundo tempo E aí O Juventude Atacou Massacrou Só que a gente teve Um lance genial Lá né Na saída de bola Uma tabela entre o Iago Que recebeu uma bola Rifada lá da zaga né O Iago recebe a bola E aciona o Paulo Sérgio E o Pedro Júnior Busca o espaço Muito inteligente O Pedro Júnior Acionou o espaço lá E o Paulo Sérgio Achou ele Com condições lá Pra fazer o 3x0 Quando faz o 3 A gente já imagina Que o time vai ter Um jogo tranquilo Que matou o jogo Mas nada disso O time se recuou E eu pensava Se levar um gol Vai ser aperreio E a gente acabou Levando aquele gol O time ganhando De 3x0 E dar todas Aquelas brechas Todos aqueles espaços Pelo lado direito Do campo Lado direito da gente Nossa lateral direita Tava uma avenida A gente não podia Deixar aquela lateral direita Daquele jeito Deveria ter mexido Muito mais rápido Deveria ter corrigido Aquele problema E ali Numa jogada De contra-ataque O time ganhando De 3x0 Leva um gol De contra-ataque Tem alguma coisa errada Então a gente levou Aquele primeiro gol lá Eu até achei Um pequeno erro Do Cleberson Na marcação Ele poderia Ter fechado mais O passe Ele marcou mais O cara da bola E o cara que recebeu O passe Tava muito sozinho Então achei Um pequeno erro Mas nada A grave O grande problema É o posicionamento Do time lá O espaço que deixou Do lado direito E o lado direito Foi o grande ponto fraco Do CSA Aí nesse intervalo O time Até tentou Uma mudança O Moza Tentou Uma certa mudança Colocando jogadores Novos lá no ataque Colocou o Alano Colocou o Nathson Depois ele botou O Pedro Lucas Mas o erro do CSA Não estava lá na frente Estava na postura Recuada do time Estava no posicionamento Muito atrás Então o erro O ruim do time Não era os atacantes Era a transição Era o posicionamento Era ter chamado também O Juventude E o Juventude cresceu No segundo tempo A gente tem que ressaltar isso também O Juventude jogou muito bem Jogou muito melhor Então foi um bom jogo Do Juventude No segundo tempo Depois que a gente leva o gol A gente coloca O Leandro Souza E o Norberto Para corrigir Essa lateral direita E também para subir O nível da zaga Colocar mais Três zagueiros lá Para fechar mesmo Lá dentro da zaga Mas mesmo assim Mesmo melhorando Nesse sentido A gente leva um gol De uma bola alçada Do meio Da frente Assim da área Uma bola pingada Dentro da área Ninguém cobrindo ali Um erro infantil Também De posicionamento Da nossa defesa Deu espaço para o Juventude E a gente levou o segundo gol E aí foi a perreira Todo mundo já sabe Que foi Nesse final Mas então galera É isso aí O que eu tinha Para falar hoje A gente segurou Até o finalzinho Conseguimos essa vitória Saímos da zona De rebaixamento E é isso aí Tamo junto Um abraço a todo mundo Se inscrevam aqui no canal Deixem o seu like Acompanhem nossas redes sociais E vamos embora azulão Valeu galera Até mais hein Beijão para vocês Boa noite Bom final de semana aí Valeu galera Sábado